Girando os destaques e as informações, agora é o horário do almoço, hein? Fazendo aquela faminha, mas calma, calma, porque tem mais entrevista, tem mais bate-papo, porque nós vamos conversar com o advogado Felipe Leone Carteiro. Ele vai falar sobre os pagamentos feitos via WhatsApp e a lei de proteção de dados, Priscila. É isso mesmo. Boa tarde, doutor Felipe. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que assistem à Rede Alespe. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão, então, da proteção de dados dos usuários, então, de WhatsApp, Facebook, enfim, as mídias sociais que oferecem, então, essa iniciativa de pagamentos e transferências bancárias. Perfeito. É uma iniciativa nova. O Brasil entra mundialmente como o país pioneiro na utilização do WhatsApp Pay, que é a ferramenta criada pelo grupo Facebook para fazer a transferência de importâncias financeiras com o uso da rede social do WhatsApp. O Brasil também foi, esse produto foi primeiramente testado na Índia e, como os mercados são muito parecidos, o mercado indiano e o mercado brasileiro, optou-se pelo mercado brasileiro e isso é um ponto positivo para nós, é uma inovação que tende a, inclusive, gerar um fomento econômico necessário nesse momento de pandemia. Perfeito. Doutor Filipe, acontece o seguinte, a rede social já confirmou o vazamento de dados de usuários há alguns anos. Quais foram as punições realizadas para a empresa naquela ocasião? Existem punições previstas na legislação para o compartilhamento indevido de informações por essas empresas de tecnologia? Existe sim, Daniel. A lei geral de proteção de dados é bastante abrangente nesse ponto e eventuais vazamentos de dados ou mesmo a utilização indevida dos dados pessoais dos usuários pode gerar uma multa de até 50 milhões de reais para a empresa que for a causadora desse dano inerente ao uso indevido dos dados. O Facebook já foi mesmo punido em algumas ocasiões pelo uso indevido de dados ou pelo vazamento de dados pessoais de usuários. Acho que o caso mais importante é mesmo o caso dos Estados Unidos, onde houve a punição em 5 bilhões de dólares por conta daquele incidente do Cambridge Analytica, que foi a utilização indevida de dados de usuários do Facebook para uso político, para uso eleitoral, especialmente na campanha do presidente Donald Trump. Eu queria que você falasse um pouco também sobre o papel da lei de proteção de dados. Há uma discussão já há um bom tempo sobre essa lei. A gente sabe que os aplicativos no geral, quando você baixa, agora a gente voltou a uma moda de usar um aplicativo que muda a face das pessoas e esse mesmo aplicativo já foi denunciado por ter problemas de vazamento de informações. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, o papel dessa lei para resguardar os direitos do cidadão, do consumidor. Exatamente isso, Priscila. A Lei Geral de Proteção de Dados traz uma base principiológica e uma base normativa para o Brasil de uma questão que a gente nunca abordou de forma adequada. A proteção dos dados pessoais, em que pese na Europa haja legislações e questões envolvendo essa matéria desde os anos 80, aqui no Brasil a gente se discutiu muito pouco nos últimos anos e essa matéria sempre ficou inerente às questões de consumo, então sempre vinculadas ao Código de Defesa do Consumidor. Agora, com a legislação, a gente tem todo um arcabouço legal, então, com conceitos pré-determinados e definidos do que são os deveres e os direitos, os deveres das empresas, os direitos dos titulares de dados e isso vai ser muito bom e engrandecedor para o nosso dia a dia e inclusive para a nossa economia. Doutor, cada vez mais a gente percebe que o ambiente virtual propicia a monetização, a venda, o comércio, seja em um jogo que uma criança brinca na rede social, tem a possibilidade de você comprar alguma coisa para pular de fase ou mesmo quando você está em uma rede social, entra um banner sugerindo a compra de um produto ou mesmo de uma viagem e por aí vai, em todo o ambiente virtual existem possibilidades de você adquirir algo e aí, naturalmente, você precisa compartilhar as suas informações, não necessariamente tendo que abrir uma conta, fazendo aquele cadastro tradicional que as pessoas fazem naquelas grandes redes, naqueles magazines. Essa monetização, digamos, mais facilitada, ela pode, ela esconde aí algumas lacunas, alguns gaps para que as pessoas tomem mais cuidado justamente nesse tipo de acesso ou o senhor entende que a lei de proteção de dados, de fato, resguarda o usuário em todos os aspectos ou, na verdade, é uma função que nunca para, né? A polícia precisa sempre ficar atenta, os órgãos de controle precisam sempre ficar atentos porque existem distorções nesse sentido. Com certeza, a sua afirmação está correta. A legislação, ela traz, sim, previsões e determinações que vão ajudar no dia a dia dessas operações mercadológicas envolvendo dados, inclusive, como você disse, dados de crianças, mas, sim, acho que o principal ponto da legislação é a questão de conscientização de todos com relação à propriedade dos dados de suas próprias informações. Então, como eu disse, a cultura brasileira não teve grandes incentivos durante os anos para que a gente protegesse adequadamente os nossos dados e, por isso mesmo, o mercado brasileiro é um mercado muito procurado por esses agentes econômicos que usam a internet para obtenção de... ou para a venda de produtos ou para a obtenção mesmo de informações. Mas, a partir do momento que as pessoas começarem a se conscientizar que os dados delas são importantes e que a abertura dessas informações indiscriminadamente não é benéfico, a gente vai começar a ter um panorama, um mercado mais igualitário e mais protegido do ponto de vista aqui do usuário, que pode ser, inclusive, uma criança. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é importante exatamente por esse motivo. Ela começa a fomentar uma discussão e, inclusive, no judiciário, no ponto de vista jurídico, que vai engrandecer a proteção de dados de todos os brasileiros. Doutor, e dá para perceber que alguém está utilizando os seus dados ou que o seu aparelho foi invadido e que há a possibilidade de alguém, inclusive, ter acesso aos seus aplicativos de banco, a ter a sua movimentação de pagamentos. É possível saber? Tem algum sinal ou não? É possível saber, sim, Priscila. Acho que existe a tecnologia da segurança da informação, empresas que atuam no ramo de segurança da informação, já tem uma tecnologia muito avançada. E, inclusive, existem vários aplicativos, produtos que auxiliam as pessoas, inclusive as empresas, porque, ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados não trate de dados de empresas, só de dados de pessoas físicas, as empresas, por conta de todos os relacionamentos comerciais que ela tem, ela tem um arquivo muito grande de dados pessoais. Então, tanto empresas quanto pessoas físicas têm, agora, a facilitação de uso de ferramentas para evitar o acesso indevido aos dados, o hackeamento dos seus dados. Doutor, do ponto de vista legal, quais são os desafios para a legislação conseguir acompanhar justamente essas mudanças e novidades tecnológicas que surgem a todo instante? Do ponto de vista legal, é uma questão bastante complicada mesmo. O alento que nós temos é que a legislação foi criada com uma base bastante principiológica, então, ela tem como principal norte a criação de diretrizes. Então, a partir de uma lei que cria diretrizes, ainda que haja o avanço tecnológico e a mudança, por exemplo, dos hábitos de consumo, a gente vai conseguir ter a aplicação de uma lei sempre de forma temporal, de uma forma atualizada. Um exemplo que é muito interessante de se dar é o do próprio Código de Defesa do Consumidor, que ele é datado do início dos anos 90 e, até hoje, os tribunais vêm discutindo diversas questões que estão na lei, enquadrando o entendimento da lei em cada uma dessas situações concretas. Então, a partir da formação adequada da legislação de proteção de dados, a gente entende que, ainda que haja o avanço tecnológico, a sua aplicação vai ser sempre de forma repensada e atual. Então, evitando que a gente tenha que, lá na frente, criar novas legislações por conta dos avanços tecnológicos. Doutor, quando se fala em segurança, passa para a população, para o usuário, também uma responsabilidade. Eu queria que o senhor falasse até quando, até que momento a responsabilidade por essa segurança é da empresa e quando passa para o usuário, o que fornece os seus dados? Acho que, nesse sentido, as empresas têm que criar um ambiente seguro. Então, a partir do momento que uma empresa se dispõe a colocar no mercado um aplicativo ou uma ferramenta, ela tem que criar tudo de forma, a gente fala, é o privacy by design. Então, desde o início da concepção do produto, ele tem que ter todos os panoramas de proteção, tanto do ponto de vista da segurança da informação, que aí a gente fala na questão do hackeamento dos dados, quanto do ponto de vista de uso indevido dos dados. Então, quando eu abro um aplicativo, e o meu aplicativo é voltado, por exemplo, para o sistema de pagamentos, como o WhatsApp Pay, eu não posso usar esses dados pessoais que me são fornecidos para outra finalidade que não a que eu informei para o consumidor. Então, a partir de um ambiente adequado, essa é a responsabilidade das empresas. Criação de um ambiente adequado e bem regulado para que eventuais problemas com vazamento de dados não ocorram. Isso passa para o cliente, para o consumidor, a partir do momento que, mesmo tendo um ambiente adequado, eu extrapolo os cuidados necessários. Então, eu não tomo os cuidados necessários, eu ajo com culpa, com negligência, e por conta disso, os dados são utilizados de maneira indevida. E aí, de novo, eu volto aqui na questão da legislação de proteção de dados, que a criação desse panorama de conscientização dos usuários vai ser muito importante. Legal. Porque, a partir do momento que a gente tiver a aplicação da lei de forma concreta, as pessoas vão começar a tomar mais cuidado para quem e como estão usando os seus próprios dados. Agradeço demais ao advogado Felipe Leone Carteiro. Muito obrigado pelas informações.